E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, e agora eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Resident Evil E dessa vez aqui com o Venom, cara, pra trazer uma build pra vocês, beleza? Vamos ver qual é que é que vai ser o bagulho, vamos ver O nosso tank tá off, será, mano? Você tá de brincadeira comigo, já começou a trollagem, né? Mas enfim, cara, eu vou vir pra cá sem usar a tela de transporte E o tank tá on, beleza Ok, vamos subir então Deixa assim, deixa assim Vamos ver o que eles vão fazer Vou continuar aqui pra não perder muito tempo Minerva tá achando o que? Dá pra brincar com Lapina não, mano Os caras tão bem loucos já avançando assim igual doido Mas enfim Beleza Só acho que é a outra que pensa, né? Beleza Que louco, cara, hoje, olha Nem tô mexendo e o cara tá andando sozinho, mano, essa bosta Meu Jesus Cristo Beleza Beleza Ah, tu me parou, é? Hehe, salvou Mas não vai ficar por isso, não, mano Teu farm é meu agora Beleza Ô, gente Ah, não vai dar Matei Cê tá maluco E um carro de som passando aqui bem agora Obrigado, carro Obrigado Obrigado Filha da mãe, cara Vai a gente ir o saco de outro Beleza Consegui levar um ali ainda Vamo voltar ali Que que eu faço agora, mano? Vamo voltar ali O que que eu faço agora, mano? O tanque fugir para mim é complicado né? Beleza. Tomei uma ult na fusa. O cara é tão cego, mas só fode. O inimigo deve ser destruído para purificar o mundo. Um inimigo foi morto. Vou ajudar aqui na boot. Beleza. O inimigo foi morto. Cara, como tá demorando pra ser essa habilidade Quando eu aperto, mano Não sei o porquê, mas tá Tenha esse bagulho Tem descendo um aqui Nossa, mano Nem precisei I see myself, a greater It lives Meu corpo é a minha arma mais forte Eita, ele não conseguiu fugir Não entendi essa lapina agora Ah, bolosa, fiquei solo aqui no bagulho O time tá bem louco, mano Ai, ai, não, não, não dá O time é muito tanso Tomou um multi Agora ele secou porque é só um tanso Ah, time besta, viu, velho Sacrifice yourself for the greater good Fuziu Mano, eu não vou mais atrás do time Bora, pé de torre, morre Beleza, morreu, perdeu a torre, foi o otário O inimigo foi morto Beleza 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 Eu tenho que vazar Oh, droga de transporte funciona, arrombado Não, vai dar Ó O jogo tá muito louco, cara Esse jogo tá muito bugado ultimamente Depois a atualização mesmo ficou muito bugado Vamos pra cá Só dá isso, mano As habilidades não saem Não sai, maluco Não sai Solei Eu morri Agora eu não tenho o que fazer, mano O time demora muito pra aparecer, mano Your team has destroyed a fort Morreu ali Morreu Caraca, salvou muito agora, velho Que isso Caraca, salvou muito agora, velho Que isso Sorte que não dá, Minerva vai morrer agora Correu bonito Vamos matar de Zakara agora, beleza 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 Ui, errei, baluco Boa demais Ah, outra que matou ainda Opa Vamos ajudar aqui embaixo Os Minions Muito dano O que que é isso A torre tava me focando, mano Tá de brincadeira Eita lasqueira Mas GG grande agora, maluco Beleza, galera, não vamos perder muito tempo E vamos logo aí pra build, beleza Vou cortar o vídeo aqui E fui Beleza, galera Essa aqui é a build, beleza Nada de imagem Nem muito terrorismo aí, beleza Bem simples Bem de boa pra vocês Em vez de colocar a bota aqui Botas bélicas Eu botei botas guardiãs Que pra te dar mais 3,5 de armadura Beleza Pra tu poder tankar Além disso Ela consegue 100% de chance De desbloquear 30 de dano aí De heróis corpo a corpo E 15 de heróis a distância Então é muito bom Vale muito a pena Então eu já coloquei ele Pra ele dar uma tancada Mas no começo Pra você poder entrar mais Ali nas brigas Até porque você vai ter também O teu escudo Pra te ajudar Então é muito bom Fica muito bom pra ele De segundo Pra aumentar a velocidade De ataque dele E pra ele regenerar Um pouco de vida E bater um dano Como a batalha não dá dano Eu coloquei máscara diabólica Que é muito boa E muito completa Te dá dano Te dá velocidade de ataque Te dá Te dá uns 20% de roubo De vida física Que é muito Então é muito bom Esse tem Eu coloquei ele por segundo De terceiro Cara Pra diminuir o Com Pra dar dano aí E reduzir a armadura do alvo Eu coloquei punhal infernal Que usa a espera de habilidades Em 10% Aí beleza E reduz a armadura do alvo Em 30 por 5 segundos E pode acumular Três vezes Reduzindo 90 de armadura É muito bom E também te dá Mais 60 de dano aí O que é muito bom De quarto item Eu coloquei o que é um divino Que te dá mais 100 de dano Concede aí 20% de chance De causar dano crítico E o dano crítico De 90% Nada de Diferente aí Pra vocês já conhecem Esse item Muito bom Quinto item Armadura imperial Galera Coloquei ela aqui Porque ela te dá 90 de armadura Óbvio também A armadura que eu falei pra vocês Pra dar uma tacadinha a mais Só que ela tá mexendo 35 de velocidade de ataque Que é muito bom Então como eu não coloquei A bota que também Dá velocidade de ataque Eu compenso com essa armadura Que dá velocidade de ataque Ela também aumenta a armadura Em 30 Pra aliados Edifícios próximos E duas armaduras De inimigos Edifícios próximos Em 30 30 de redução de armadura Combado com esse item Que reduz até 90 Vai ser 90 100 de 10 120 de armadura Reduzida do alvo Que você vai tá atacando Ou seja Como vocês viram ali Pra atacar um tanque Pra atacar um ADC Pra atacar um Qualquer coisa que for Você vai dar muito Muito dano Porque você vai reduzir Quase toda a armadura Que ele vai tá usando Beleza? Por último Aí a lança espinheta Que dá mais 75 de dano E tem 30% do dano de ataque De habilidades físicas Fica convertido em dano integral Ou seja Aumenta o dano base Do teu herói O que é muito bom E muito forte Beleza? E essa é a build E essa é a build galera Falei bem rápido Aí mesmo Pro vídeo Não tá muito longo Espero que vocês tenham gostado É um vídeo bem boa Pode testar aí Deixar seu feedback Beleza? E é isso Obrigado galera Espero que vocês tenham gostado Sapeca o like Que ajuda muito o canal Se você gostou Deixa seu joinha aí Sapeca o like Que ajuda muito Fortalece muito Deixa nos comentários Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho Pra receber toda a notificação De novo Pra não perder nenhuma novidade Se inscreve no canal E é isso Obrigado Obrigado Por ficar até o final do vídeo É nóis galera E falou